Estatísticas Estatísticas Acidentes por dia da semana Acidentes por período do dia Óbitos por dia da semana E etc Música 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 Customizados Além de todos os relatórios já contemplados pelo sistema CIVAT A equipe do GBD está pronta para desenvolver novos relatórios que sejam importantes para o Sereste E que ainda não estejam disponíveis Aumentando ainda mais o poder de análise e gestão do Sereste e Renaste Música Música Dados da UMESP oferece um serviço de aplicação de data mining, isto é, aplicação de ferramentas e algoritmos sofisticados que realizam uma varredura em toda base de dados Identificando padrões e correlações entre as informações impossíveis de serem detectadas a olho no Música 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 Música